... ... ... Aplausos Quem temuman, quem temganos É na raça, é na raça É na raça Pô e alun 73 Porque é muito boa a gente sabe quem se consegue que você quer para explicar com a história do Delvani Eu prometo que Todos abençando E chegando até agora aqui Pra saber É muito bom E é um graça Graças a Deus Sou muito grato com isso Vou agradecer a torcida de todos É um graça 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 A gente tá passando como eu também. Pode pedir mais, porque a gente ganha assim, não ganha essa raça. A gente nem tá querendo a gente agradecer ninguém não. A gente nem não ganha, querendo passar por cima de ninguém não. A gente ganha assim, na raça, boi a boi. E Deus abençoa a gente. E eu tinha que ganhar o primeiro e mais no meu lar. E graças a Deus, Deus é tão bom que eu nasci no meu lar. Nasci no meu lar, eu nasci no meu lar. Não sei se foi batalhado por sexto, não sei, eu não lembro. Mas ganhei no meu lugar, eu pensava que era no meu lugar. E graças a Deus, graças a Deus, sou muito grato a Deus. Eu falava que graças a Deus é tudo. Você tá feliz, irmão. Você tá feliz, que eu amo mais, que eu amo mais. A minha irmã ficou um romântico. Ficou um romântico ali. Ficou um romântico ali, minha mãe. E ficou um romântico ali. E meu pai tá em casa na torcida. A toda a minha família. A Lúcia, eu se empolga muito também. Eu mereci treinar você, meu amigo. A dona de canto. Ficou um romântico ali pra mim também. Eu mereci também tentar falar pra torcendo e assistindo. Torcendo de canto. Que é a carreira lá no nosso lado. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Parabéns seu romântico pelo carvalho que o senhor tem. E sem ele também, eu não tava aqui num lugar mais alto. Vai o Ricardo Braide pelo carvalho que tem, que é uma máquina fenomenal. Dois anos consecutivos Lá no MNC Graças a Deus Isso é só Deus mesmo Para fazer um sonho Virar realidade E sou grato demais A palavra é gratidão E o título vai mais uma vez para o Maranhão Graças a Deus Deus é maravilhoso Obrigado Deus Obrigado Deus É como eu falei É como eu falei Para você Que a sua hora vai chegar Eu digo para você Que sua hora vai chegar Sua hora vai chegar E Deus Escreve certo É quem diz Deus escreve certo É quem está errado Chegou Você também Contribuiu Mas é assim Esse momento Por isso que é É o da vida de vocês Seria um momento Da família Um momento Em que vocês Sempre estão muito bem Trausados Sempre prosperando E agora Só comemorar E agradecer A nossa partida do poderoso Parabéns pelo seu trabalho Parabéns para o grupo Que você fez Para que vocês chegassem A ser campeão O que você fez Como é que está a emoção A emoção está aqui Eu não aguento nada 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 Não, tem que estar bom mesmo Para aguentar Não sei como é tudo Nada Gente, parece que está de boa Sim Parece que está de boa Eu não aguento mais Obrigado por mais uma oportunidade Um abraço para as minhas gerais Vim campeão brasileiro Irmão E aí, está feliz? Como é que não está, hein? A pergunta que o Brasil quer saber Agora é um X1, né? Está pronto ou não? Vim campeão brasileiro Então, Van Almeida Vai para o Maranhão Tito de campeão Fala para os apaixonados do X1 aí Como é que você está? Estou muito feliz Estou pronto e preparado E pode vir quem quiser Apenas Onde a gente quer lugar Vai Pajé, Pajé Vai dar certo Pajé Vai Pajé É o bônus, saca! Esse aqui não é seguro, esse aqui não é... É bom! O que você vê, meu Deus? É Charly Brau, é? Charly Brau, e aí? É pouco, bônus! É pouco, bônus! É pouco, bônus! 20 mil, bônus! Bora! Bora todo mundo, bônus! Bora todo mundo!